Hum, ah, oi meninas! Olá! Ah, vocês já estão aí, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina da tarde. Isso mesmo! E agora eu tava vindo aqui pra cozinha pra tomar um cafezinho. Olha lá aquela mesa, olha, olha. Então, eu vim aqui pra tomar um cafezinho. E eu quis levar pra vocês, porque eu nunca fiz minha rotina da tarde. Então, hoje é o dia. Então, vamos lá? Então, vamos. Eu vou fazer um cafezinho. Ah, e solta a abertura. Bom, meninas, a minha xícara já está aqui. Tá tudo aqui. Só que eu vou tirar esses pães daqui pra vocês verem melhor a cafeteira. Que eu faço café na cafeteira. Antes eu fazia tudo sozinha. Mas agora eu comprei essa cafeteira super moderna. Então, eu vou usar ela. Bom, já vou tirar esses pães daqui. Pronto, já tirei. Bom, e se vocês estiverem me perguntando. Hum, o que é isso aqui aqui dentro? Não, isso aqui não é uma xícara. Isso aqui é um medidor. Então, basta você apertar nesse botãozinho vermelho para ligar. Vamos lá. Pronto, já ligou. Agora eu vou clicar no botãozinho verde. O último botãozinho para que eu quero café preto com açúcar. Então, aqui. Pronto. Agora é só esperar o café cair ali dentro. Ai, que tecnologia. Já caiu. Opa. Quase derrubei a máquina. Nossa, começou desastrada. Bom, olha aqui que tecnologia. Já está prontinho o café. Agora eu só vou tirar daqui e botar na minha xícara. Oh, my God. Sou muito desastrada. Acabei vendo todo o café no chão. Ai, vou ter que fazer outro café ou não? Quarta. Bom, meninas. Enfim. Já estou com o café novo aqui. Agora vou botar na minha xícara. Já botei. Quem quer café aí? Hum, está uma delícia. O cheiro está muito gostoso. Hum, nada melhor que isso, não é? Ai, vou tomar meu café. Antes que esfrie. Ai, gente. Está uma delícia. Hum, essa cafeteira é muito boa. Bom, meninas. Acabei de tomar o meu café da tarde e já enchi bem, bem minha barriga. E agora eu vou ir um pouco no sofá, mexer nas redes sociais e depois eu vejo isso dar uma voltinha com uma voltinha lá fora. Bom, então vamos lá, né? Hum, ai, ai. Ai, ai. Minha novela preferida. Ah, oi, pessoal. Estou assistindo minha novela preferida. Hum, ai, ai. Bom, agora estou vendo um pouco meu caderno, porque eu faço faculdade, então tenho que sempre ver algumas coisas. Bom, hoje eu já fui para a faculdade, agora é de tarde, né? Como eu falei. Eu estudo de manhã na faculdade. Então, agora tenho que ver um pouquinho dos assuntos, fazer alguns deveres que eu tenho que fazer. Então, estou treinando um pouquinho. Ai, ai. Isso aqui é bem difícil, mas é legal. Hum, hum, matemática. Ai, ai. Esse assunto aqui é bem facinho. Hum, hum, já sei. Bom, gente, já terminei. E, bom, agora minha mãe está trabalhando e daqui a pouco ela está aí. É, ela foi trabalhar, mas é, ela foi trabalhar de manhã e enquanto isso, que ela está trabalhando, eu cuido um pouco da casa e faço café também um pouquinho a mais para ela. Então, logo, logo eu estarei. Hum, deve ser ela. A porta está aberta, mãe. Ai, ai. Cheguei, minha filha. Ai, o trânsito estava um absurdo. É, mãe? Hum, hum. Um beijo, um beijo. Dá um abraço aqui na mãe. E aí, minha filha, já fez os deveres que eram para fazer na faculdade, essas coisas assim? É, porque você entrou pouco tempo, então tem que ficar atento, né, nos deveres, tudo para passar. Sim, mãe, já fiz tudo. Ah, que bom. Mãe, lá na cozinha tem um pouco de café para a senhora, eu fiz. Ah, então tá bom, vou lá, estou com uma fome. Então, vai lá. Já tomou café? Já. Acabei de tomar. Ah, então tá bom, vou lá. Bom, como vocês puderam ver, minha mamãe acabou de chegar. Hum, eu acho que eu vou levantar, né? Hum, chega de moleza. Vamos caminhar um pouco. Ai, vamos lá. Bom, gente, não tá parecendo o meu rosto, mas tudo bem. Eu estou aqui com esse maiô que eu tava, que parece uma blusinha, mas na verdade é tipo um maiô para eu botar debaixo da roupa. Eu tirei meus shorts, agora eu vou colocar uma saia. Prontinho, mágica da internet. Ai, ai, já estou pronta. Agora vamos lá, caminhar. Acho que eu vou assim com o meu cabelo mesmo, vou me despedir da mamãe. Vamos lá. Ah, e às vezes a minha mãe caminha junto comigo também, mas hoje eu vou sozinha mesmo. Já que a minha rotina é da tarde, né? Não é dela também. Então tá, eu vou lá me despedir da mamãe. Nossa, não pensava que esse café tava uma delícia. Hum, também cafeteira nova que eu comprei, né? Hum, tá muito boa. Oi, mãe. Oi, filha. Por que você tá bonita assim? Trocou de roupa. É, na verdade só botei uma saia. Onde você vai? Mãe, eu vou lá fora um pouquinho como a gente faz no fimzinho da tarde, a gente sempre caminha, né? Ah, sim, minha filha, vai. Mas você não quer esperar pra eu ir junto? Não, hoje eu vou sozinha mesmo. Ah, então tá bom. Tchau. Tchau. Tá bom esse café? Ah, isso tá uma delícia. Nossa. Nossa, até lhe parabéns também. Essa cafeteira nova, né? Uhum. Então tô indo. Tchau. Tchau. Ai, eu vou continuar tomando meu café.